Gaby era um motorista de ônibus em Israel, da companhia Eget para quem conhece. Ele morava perto de Mahneuda, e ele toda manhã, quando saía praticamente de madrugada, muito cedo, ele sempre se cruzava com um senhor de idade, barba branca, de aparência rabínica, e ele sempre, este Rav, abençoava ele. Dizia para ele que você possa ir em paz, voltar em paz, que leve, que não aconteça nenhum acidente, nenhum problema, que vá em xalão, volte em xalão, e assim abençoava ele todo dia. Depois de ele terminar de abençoar, então, Gaby também, motorista, falava para o Rav, que o senhor também tenha um bom dia, um belo dia, e assim por diante. Um dia, conta a Gaby, eu estava doente, eu não conseguia sair da cama, não conseguia sair da cama. Na verdade, ele diz, eu queria só ir e passar pela rua só para receber a bênção do Rav, mas não conseguia nem me mexer da cama. Na hora do almoço, lá pela uma hora, bate na porta, e meu filho me diz, pai, tem um senhor velho, um senhor de idade, que ele quer te cumprimentar. Eu pulei da cama, eu já imaginei quem era, e disse, por que o senhor veio até aqui? Por que o senhor veio até aqui? O senhor, e como eu sabia que eu estava doente? Ele falou, simples, vou começar pela segunda pergunta. Eu sabia que você estava doente? Porque você é uma pessoa responsável, que as pessoas precisam de você. E se você, mesmo assim, hoje de manhã, não passou pela rua onde a gente se encontra, simplesmente pelo fato que você está doente. E eu vi aqui por duas razões. Primeiro, porque tem a mitzvah de Bikur Holim, visitar um doente. E segundo, porque você, hoje, não me abençoou, e eu estou esperando sua brajá, e eu não quero perder sua brajá. E eu fiquei branco, diz o homem. Eu, minha brajá, pensando para si, diz Gabi, eu não tenho nem que pá, nem uso. Nem que pá eu estou usando. Eu abençoei ele, que tenha um bom dia, etc. E ele falou que você tinha melhoras, depois de mais, e a gente se falou. Na verdade, quando ele saiu, eu sentei no sofá e comecei a chorar. Comecei a chorar. Nunca ninguém me tinha dado tanto valor. Que um rabo venha até aqui, dessa idade, e venha até aqui, para receber minha brajá. Continuação da história, conta Gabi. Eu comecei, no seguinte shabat, comecei na sinagoga. Por quê? Diz, se minha brajá é tão importante, então, para este rabo, então, como eu posso ainda profanar o shabat, eu como posso ainda não cumprir, e assim, devagar, eu fui subindo, 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 até que ele fez chubá e razar vi chubá. Então, conta Gabi, vocês querem saber quem é esse rabo? Eu vou dizer para vocês. Quando ele falece, eu fiquei sabendo quem era. Ele se chamava Rab Rafael Levin. E ele, filho de seu grande pai, Rab Ari Levin, conhecido por sua bondade e seu amor por todo e qualquer Yehudi, ele aprendeu isso do pai. Mas o pai, de quem aprendeu, a dica sobre isto está na Perachata Shavua. Na Perachata Shavua, Moshe Rabenu em Devarim, começamos Devarim. E o Sefer Devarim é o livro de repreensão que Moshe chama a atenção do povo. E Moshe começa a falar e repreende o povo e diz, E Moshe começa a citar os lugares onde eles pecaram. Ba Midbar, quando vocês falaram no Midbar, que queriam morrer. Ba Arabah, quando vocês pecaram no pecado de Baal, peor em Shittim, com as filhas de Midian. Mol Suf, inclusive antes de atravessar o rio, o mar vermelho, vocês vão voltar para Mitzraim. Ben Paran ou Bentofel. Continua Moshe citando os lugares. Certo? Ben Paran ou Bentofel. Todos os problemas que aconteceram em Paran, com os Meraglim, com os espiões. E depois Bentofel e Laban, significa que eles reclamaram do man, que era branco. Ba Hatzidot, no Machloque de Korach. Vedi Zahav, e o broche de ouro, o bezerro de ouro que vocês fizeram. E Moshe, mesmo depois que repreende eles, no finalzinho, na continuação, depois de alguns versículos, começa a abençoar eles. E diz para eles, olia, vocês estão todos aqui hoje. E diz Moshe para eles, vejam. Hashem elokim, Hashem elokichem irba etchem, no versículo 10. Hashem incrementou vocês, vinhichem ayom, e vocês são os homens que oquevê a Shemayim larov, como as estrelas do Seu. Hashem, continua Moshe falando. Elokei abotichem, Yosef alichem, kachem, elf pahamim. Que Hashem abençoe vocês, e faça de vocês mil vezes mais. Bivarek etchem, kachem diberlachem. E abençoe vocês conforme. Mas a pergunta é, como? Moshe está repreendendo o povo, e abençoa eles. Moshe nos quer ensinar uma coisa. Que Moshe, quando repreendeu eles, Moshe mostrou, dizia, Olha, vocês, apesar de tudo que vocês pecaram, vocês são filhos de Israel. E Hashem ama vocês. E prova disso, que mesmo que reclamaram antes de atravessar o mar vermelho, Hashem abriu o mar para vocês. Mesmo que vocês pecaram com os Meraglim, vocês estão agora aqui. Mesmo que vocês pecaram com o bezerro de ouro, Hashem acompanhou vocês durante os 40 anos no deserto. E mesmo que vocês reclamaram do man, do alimento do céu, Hashem não parou de mandar o man durante todos esses 40 anos. O que nos indica que Moshe está dizendo duas coisas. Primeiro, primeiro, que a repreensão é um meio. E a segunda coisa que a gente aprende é que a melhor repreensão é o amor. Um ato de carinho, um ato de amor com a outra pessoa. Como fez este Rav, Rav Rafael Levin, com este motorista, que transformou ele em Balchubá, apenas com amor. Ele fez ele fazer Chubá. Este é o melhor caminho. E assim como disse Gaby, o motorista, Não é bonito, se um Rav tão importante me pede Mabrachá, Deus continua aprofundando o Shabbat. Então, se nós somos tão queridos para cada um barujú, e somos tão amados por Hashem, não é bonito fazer coisas que contradizem a sua vontade. Então, vamos analisar isto e pensar quanto amor Hashem tem por nós. E toda a repreensão, ver e saber. Repreensão não é uma finalidade. Repreensão é um meio. E se já tem repreensão, tem que envolver Laila com muito carinho e amor. Shabbat shalom.